Música O empregado da TV por assinatura Sky foi proibido pelo supervisor de usar o banheiro durante o horário de serviço. A situação submete o trabalhador a condições degradantes, segundo decisão da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, que negou por unanimidade o recurso da empresa. O trabalhador conta no processo que não podia utilizar o banheiro na hora que precisava, já que o supervisor mantinha controle das idas ao sanitário por meio de uma bandeira. Enquanto a bandeira ficasse levantada, o trânsito estava livre, senão ninguém podia se levantar. O juiz de primeiro grau e o Tribunal Regional de São Paulo determinaram o pagamento de 10 mil reais por danos morais. A empresa de TV por assinatura entrou com recurso, mas para o relator, ministro Brito Pereira, o controle de uso do banheiro ofende a honra, a dignidade e a intimidade do empregado. ofende a honra, a dignidade e o airports queν. Mas para o senhor, o sombra aqui no futuro. Obrigado.